Fala galerinha, beleza Jó? E aí pai, beleza? Beleza! Tudo tranquilo? Tudo tranquilo! Hoje o pai tá com uma visita aqui especial? Eu tô com uma visita especial, sabe quem tá aqui que veio visitar o Véi Cansado? Fala aí pra nós! É o Polaco, lá em São Paulo, ele é um seguidor nosso, e tava querendo conhecer o Véi Cansado pessoalmente. Não, mas pera aí, o Caboclo mora em São Paulo, e veio conhecer dois bichos feios igual nós? Pra você ver, né? Pô rapaz, mas olha, não é possível um negócio desse. Nós temos que conhecer esse povo então. Vamos lá? Não, mas falando bem a verdade, o bicho fez só eu, porque o pai é bonitão, ó. Rapaz, ó pessoal, o meu filho é bonzinho, mas é mentira ou não. Não, não é não, não é não. Então vamos conhecer esse povo aí que veio lá de São Paulo pra conhecer o Véi Cansado. Pra ver o Véi Cansado, eu quero apresentar pra vocês, hein cara? Bora lá, bora lá pessoal. Hoje um vídeo muito legal aqui. Esse aqui, ó, é o meu amigo. E eu não vou levantar não, vou ficar assim. Esse é o Véi Cansado. O Véi Cansado? Quem que é o Véi Cansado aí? Eu também tô bem cansado, velho. E o Véi Cansado? Esse aqui é o Polaco, velho. Esse aqui é o Polaco. Lá de Santo Antônio de Poça, a terra do Neto. Santo Antônio de Poça. Santo Antônio de Poça. Terra do Neto, do jogador Neto? Exatamente, a terra dele, terra natal dele. Mas tá aqui. O Neto é famoso, né? O Véi Cansado tá mais agora. Eita lasqueira, rapaz. Ele também sabe mentir. Será, rapaz? Pai, eu acho que... Não é que é mentiroso. Sabe o que é? Pai, não é meio maluco, não? Vim lá de São Paulo, pai, aqui. É, cara. É você, velho. Ô, Neto! Mas segue o cara lá. Mas segue o cara lá e eu assisto o vídeo. Mas que bacana. Muito obrigado, né, pai? Eu fico muito agradecido por falar. Tirando as nossas brincadeiras, mas é uma honra. Sinceramente, a honra é nossa de ter vindo lá pra cá. É isso. A vontade de mim era essa. E esse sonho tá sendo realizado hoje aqui. Que maravilha, cara. É muito bom, Neto. Conheceu o Véi Cansado. A gente tem um seguidor lá de São Paulo. Que vinha aqui pra conhecer o Véi mais feito, terra boa. Começamos só da uartinha, hein? E agora a gente tem um privilégio desse de... E eu vi o vídeo da vó. Aí, ó. Pessoas que moram longe e têm a vontade de conhecer, né, pai? O nosso trabalho, conhecer o pai. Só que daí, ó, pai, eu fiquei sabendo que o pessoal que tá aqui hoje já conhecia a mãe, já conhecia o pai bem das antigas. Como é que é essa história? A esposa dele conhecia a minha esposa mais do tempo que ela era criança. Nossa, pai, que muito pequena, hein? Se encontraram e um foi pra um lado e foi pro outro. E através do vídeo do Véi Cansado, é reencontrar. Eita, rapaz. É bacana demais, né? O pai, isso que é o gratificante. É muito gratificante. Isso é gratificante demais. E eu quero aproveitar e mandar um abraço com uns amigos meus também lá de São Paulo. O Ismael, o Jorge. Tem vários amigos lá também. Que faz muito tempo que eu não vejo eles. Quem sabe o Deus aparece aqui também. Quem sabe, né, pai? Aí, ó. O pai tá bom, Luiz. O pai tá bom aí, ó. Eu vou apresentar pra vocês também, pessoal, um grande amigo meu. Amigo de coração mesmo. Bora lá, então. Vamos ver aqui. Zé de Valde. Aí, ó. Isso aqui, ó. Eu conheci ele lá na Companhia Melhoramento. Aham. Lá na sessão Boa Esperança. Lá da Boa Esperança? Pai, foi muito tempo, hein? Você não era renascido ainda, porque eu era solteiro. Aí, ó. Eu também era solteiro. Eu sou sorteiro. E nós somos amigos mesmo daquela época, 18. Isso é muito bom. E trabalha junto agora, de novo. É coisa de Deus, não é? Aí é bom demais, né? É, não é que ele trabalha também, mas tá lá, né? Ai, ai. Ele tá querendo queimar meu filme. Aí, ó. Cês tão lá, né? Cês tão... Não quer dizer que tá trabalhando, mas tão lá. Essa aqui, ó. Essa aqui é a esposa do... Do Zé de Valde. É. A Lena. Eu conheci ela desde menina, solteira. Era muito amigo da minha esposa. Era ou não? É. Amiga da minha esposa, né? E essa aqui é também a esposa do polaco. Ai, amiga da NET. Amiga da NET. Tá só no seu beijamento. Que legal, gente. Que bacana, né? Amiga da NET na internet. É. Amiga da NET. Esse café da escola. Que legal, né? Vigando na colônia. Ai, meu Deus. Muitos anos que eu não vejo a NET. Que bacana, gente. Essa aqui, ó. É a minha cunhada. É a polaca, a Maria Gevonete. Ela é a irmã dessa aqui, ó. Olha lá, pessoal. É igualzinho, ó. É igualzinho, ó. Olha, ela tem que aparecer a NET. Aí, que bacana. Eu tô bebendo. O pai tomando aquela gracinha. É. É pra comemorar. Pra comemorar. Engraçado. Aí, ó. Que bacana. Tem um escondido ali, ó. Ó, pegador de onça. Ó, o pegador de onça. Ó, o pegador de onça, ó. Ó, o pegador de onça, lá, ó. Ó, o pegador de onça. Ele sempre participa com nós, no vídeo. Nós temos alguns vídeos feitos junto com ele. Ele é muito animado. Esse aqui é meu cunhado. É o marido da polaca. A Maria Gevonete. E é um amigão, então, desde os anos 88. Olha aí, rapaz. E ele sempre está comigo, no vídeo, no ano. E é um amigo e irmão. Isso. É um irmão. Pode ser. Ó. E eu ouvi uma história dele. Ah. O seguinte. Que diz que ele é tão rápido, tão rápido. Que uma vez, ele estava na cidade. Ah. E um amigo dele faleceu a 50 quilômetros, na outra cidade. Ah. E ligaram para ele. Falou assim, ô, né. Seu amigo faleceu aqui, rapaz. Ele, ô, meu rapaz, amigo de muitos anos. Eu vou aí ver. Diz que ele catou uma moto. Ah. Uma motinha 86. 86. Isso, é melhor. E acelerou tão rápido, que quando ele chegou lá, o amigo dele, faltava meia hora para morrer ainda. Foi verdade. Foi verdade. Ó, para você ter uma ideia, ele jogava bola, aí ele batia pênalti. Aham. Ele batia o pênalti e catava no gol. Ele nunca conseguiu fazer um gol nele. Eita bexiga, rapaz. Depois que bebeu a geladinha, é isso aqui. É isso aí, né? É isso aí. Eita, rapaz. Isso. Pô, louco, hein. Esse povo está por aqui ainda. Ah. Eita, rapaz. Eita, rapaz do céu. Eita, adivinha que é essa? Vai queimar meu celular agora. Essa aqui é a filha do velho cansado, gente. Aí, ó. Olha que menina linda. É, não é lá aquelas coisas, né? Olha lá, irmã preferida. Ai, meu Deus do céu. É a irmã preferida do dinê. Aí, ó. Que é só essa, né? Que é só essa, né? Bacana, bacana. Ô, pai. É... Só agradecer esse pessoal, né, pai? Agradecer o pessoal. Né? Quando essa visita, eu quero agradecer aqui o meu amigo Polato. Nós temos que ir. Eu nem tirei foto. Lá e veio aqui visitar a gente. Mas tirou a gente. É muito gratificante, gente. Gente, eu nunca imaginava que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. É muito gratificante. Quero agradecer muito o Polaco aqui. Não, senhor. A esposa dele. Eu quero agradecer aqui, ó. O... Agradecer ninguém. O Edivaldo está aqui presente. A esposa dele. Esse pessoal. Gente, através do vídeo do Véio Cansado que a gente consegue renunir esse povo. Que bacana, né? E quem está aqui, e quem está aqui hoje... Eu encontrei minha amiga de 32 anos. O Edivaldo ali, ó. Que é amigo do Véio Cansado que faz tempo. É amigo meu também de longo tempo, então. Quem está aqui hoje... Só é amigo. Poucas pessoas, tipo, não me conhecem, né? A menina mais nova lá. As mulheres não eram do meu tempo, mas... A maioria aqui, a gente conhece. E eu que agradeço pela recepção do Zocado aqui. Gente, ó. Véio Cansado, humilde, ó. Abraça a causa aí. Vamos seguir o canal do ONU. É isso aí, pessoal. Tamo junto e misturado. Misturado. É por isso que eu falo, né? A gente tem dois anos, dois anos e pouquinho fazendo os vídeos. Nunca foi por... Querer ganhar estátua. Nunca foi por querer ganhar dinheiro de YouTube. Porque... O valor mais pago é isso aqui, ó. O pai reencontrando... Porque, pessoal, eu acho que eu nunca falei isso em vídeo, mas antes da gente começar a gravar vídeo, a nossa vida era assim, mas sem graça. Porque chegava um final de semana, né? Às vezes eu vim aqui no par, às vezes o pai ia lá em casa, não tinha um hobby, não tinha um negócio. Porque o pai não é de ficar jogando bola, não é de ir pra praia jogar barai. Não tem um hobby, não é isso? Não é pra ir pra bar. Tem gente que tem esse negócio de sair, tem um timinho de futebol legal. Eu tenho. Eu sou... Aí, ó. Que bacana, ó. E nós não tinha nenhum hobby. Nós não tinha nada pra fazer. E através da brincadeira nós descobrimos hoje que o hobby é gravar vídeo, mostrar as coisas antigas pro povo. E agora a gente tá recompensado agora pra encontrar os amigos. Recordando o passado e a recompensa tá aqui. Que bacana, hein? Mas não tá... Maravilha, maravilha. Vai gravando vídeo pra ganhar dinheiro. Maravilha. Nós quer ganhar dinheiro. Maravilha, ó. Top demais, hein, pai? É isso, nós tá aqui. Top. Pessoal, valeu. Obrigado pela presença de todos vocês. Valeu, pai, o vídeo? Valeu. E como valeu, hein? Então tem que falar pro povo fazer o que agora? Segue o canal. Segue o canal. Dá um like aí pra nós, hein? Isso, dá um like. Quem não é inscrito, se inscreva. E acesse, compartilhe e dá um like aí pra nós. Pra nós continuar mostrando essas coisas lindas pra vocês. Show de bola. Valeu, pessoal. Deus abençoe todos vocês, a família de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Ah, é a mesma coisa. É assim que ele fala no final do nosso vídeo. Tchau, galera.